Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula no nosso canal. E para o dia de hoje nós vamos falar sobre a primeira aula de Operações Unitárias nos Processos Industriais 2. Então é uma aula inicial, o que a gente vai falar é que alguns conceitos básicos e vamos ter alguns exercícios no final dessa aula. Algumas coisas que eu gostaria que vocês prestassem atenção e algumas coisas que eu gostaria que vocês tentassem fazer aí em casa. Beleza? Então vamos começar. Vamos começar aqui pessoal. Falando um pouquinho sobre algumas Operações Unitárias que a gente viu até então. O que a gente viu? A gente viu alguns processos de separação, transporte, nós falamos também sobre adaptar a matéria-prima ao processo e processo à matéria-prima. O que a gente vai abordar aqui nesse componente dessa vez é um pouquinho, é um pouco diferente. O que a gente chama de balanço dos materiais e energético. Então a gente vai começar falando sobre Operações Unitárias de transferência de massa e de calor. Então operações, são operações de troca térmica entre fluidos, que envolvem aí mecanismos de troca de calor, como por exemplo, condução, que é contato entre dois corpos fluídicos, convecção, mistura de dois fluidos e a radiação, que é por ondas de calor. É importante notar que tanto a condução e a convecção, elas utilizam sempre o contato entre matéria do corpo quente e o corpo frio para poder fazer essa transferência. E a radiação, o órgão emissor fica mais frio mediante a emissão da radiação, que é uma onda eletromagnética e que ela se propaga no vácuo. Então é dessa forma, por exemplo, que nós recebemos o calor da nossa estrela central, que consegue esquentar a gente. E essas ondas, elas vêm através do vácuo, que existe entre os espaços do órgão emissor e do órgão receptor. Então é uma outra forma de condução de energia. Principais equipamentos para a utilização dessa transferência, a gente chama de trocadores de calor. E aí tem duas subdivisões, que ele pode trocar calor esquentando, esfriando. E aí ele pode ter a função de evaporador, se ele vai evaporar alguma substância, e condensador, se ele vai condensar uma substância de interesse. Bom, em muitas situações das operações de processo, é mais econômico manter equipamentos em operação contínua. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de regime que a gente tem, com o mínimo de perturbações ou parabas possíveis. Entretanto, essa condição pode não ser mais adequada em certas situações, como plantas com gargalo, onde uma ou mais sessões está ou ficou subdimensionada em relação às demais. Alguns processos são tão complexos, tem tantas variáveis e requerem pausas, que tem que ser executados em bateladas, ou ainda por razões do próprio controle de processo. Em virtude da maior produtividade dos equipamentos que operam continuamente e do preço unitário mais baixo que daí decorre, é em geral mais vantajoso operar de forma contínua. Isto quer dizer que o tempo não é uma variável na análise de processos, exceto nos momentos de paradas e de partidas. Então o tempo pessoal para esse tipo de regime, que a gente chama de regime contínuo, ele vai apenas ajudar a gente a dizer quanto que foi produzido. Já que o processo ele não tem um começo, meio e fim, é um processo que permanece. Então, uma vez que você saiba a taxa de produção, de transferência, o tempo ele vai apenas te ajudar a descobrir o quanto que aquilo foi transmitido, quanto que aquilo foi transferido, quanto que aquilo foi criado e etc. Em suma, a operação descontínua, denominada comumente como operação embatelada, que vem do inglês batch, ocorre quando se processa quantidades de materiais seguindo um conjunto de procedimentos e quantidades pré-determinadas onde uma receita é seguida. A cada momento que a batelada for concluída, esta é descarregada e outra é iniciada, de acordo com a organização de tempos e métodos para a sessão. Uma operação que varia de acordo com o tempo é denominada transiente ou não permanente, em contraposição ao estado permanente, no qual as condições não variam no tempo. Nesses casos, nesses termos, a análise de operação transiente é diferente do estado permanente apenas pela introdução da variável adicional de tempo. Para ilustrar esse exemplo, uma operação com regime transiente, podemos citar, por exemplo, a confecção de um bolo. Então, observa-se que a mistura de todos os ingredientes do produto final devem ocorrer em uma determinada proporção, porém, para finalizar o processo é necessário o cozimento da mistura. Outro exemplo é a obtenção de cubos de gelo no congelador da sua geladeira. Então, em ambos esses processos, o que a gente tem é que as etapas têm um começo, um meio e um fim, e após a finalização, para você obter mais daquele produto, é necessário que você reinicialize todo o processo. Então, no caso do bolo, uma vez que o bolo está pronto, para você fazer outro bolo, você tem que voltar à bancada, misturar novamente os ingredientes e depois fazer um novo processo de cozimento. No caso dos cubos de gelo, uma vez que o gelo foi formado, para você ter mais gelo, você precisa retirar as formas, colocar uma água e reiniciar o processo de congelamento. Então, processos em batelada. A realização é introduzida no sistema uma vez só, no início do processo, e todos os produtos são retirados algum tempo depois. Nenhuma massa atravessa a fronteira do sistema no intervalo de tempo decorrido entre a alimentação e a remoção dos produtos. Exemplo é a adição instantânea de reagentes em um tanque de remoção de produtos reagentes não consumidos algum tempo depois. Quando o sistema atingiu o equilíbrio, a panela de pressão, o cozimento do pão, a preparação de uma vitamina e um liquidificador e assim por diante. Os processos contínuos, por sua vez, eles fluem continuamente enquanto dura o processo. A contínua passagem de matéria-prima através das fronteiras do sistema. Então, um exemplo de um bombeamento de uma mistura de líquidos a uma vazão constante, a um tanque e a retirada de produtos da vazão constante também. Então, no caso, por exemplo, o processo de evaporação, ele pode ocorrer de forma contínua, onde você tem o líquido entrando dentro de um trocador de calor, e trocando o calor e fazendo evaporação com um outro fluido de forma contínua. Então, a matéria, ela entra e sai continuamente nos limites de controle do nosso processo. Temos ainda, então, também processos semicontínuos. A entrada do material é praticamente instantânea, a saída é contínua ou vice-versa. A passagem contínua de matéria através de uma única fonte, que é a entrada ou saída do processo, por exemplo, adição contínua de líquidos em um tanque misturador, do qual nada é retirado. E B, no caso aqui, o item B, escape de um gás de um botijão pressurizado. Ou C, o tanque de combustível, quando você vai encher ele dentro de um posto de gasolina. Processos também são classificados em relação a tempo, como também, no caso de estado estacionário e transitório, O que seria, então, processos em estado estacionário ou transiente? Se os valores de todas as variáveis de processo, todas as temperaturas, pressões, concentrações, vazões, etc. não se alterarem com o tempo, ou pelo menos, salvo pelas pequenas flutuações que podem ser admitidas, o processo é dito que opera em estado estacionário ou regime permanente. Então, algo que tem as variáveis de controle estáticas, a gente pode classificar como regime permanente. O estado transiente ou não permanente é o contrário. Então, aqueles processos onde ocorrem alterações dos valores das variáveis de processo com o tempo. Os processos embatelados e semicontinuos, pela sua natureza, são operações de estado transiente, já que, em ambos os casos, a alteração das variáveis ao longo do tempo. No exemplo dos regimes colocados no tanque de forma instantânea, haverá, em cada tempo, alteração da composição do sistema, além das decorrentes alterações de pressão, temperatura e volume, etc. No caso do escape do gás do botijão, haverá alteração da massa e a pressão dentro de um sistema com o tempo. No estado transiente, os processos contínuos, no entanto, podem ocorrer tanto no regime embatelada quanto contínuo. Em um estado ponto, em um dado ponto, do sistema, as variáveis alteram-se com o tempo, o regime será transiente. Mas, se naquele ponto não houver alteração, o regime será permanente, mesmo que as variáveis tenham valores diferentes um dos outros em um ponto ou em outro ponto do mesmo sistema, mas também em constantes durante o tempo. Então, exemplificando, você tem lá um processo onde você tem alteração do calor de uma substância. Se a alteração do calor de uma substância ocorre em taxas iguais, ou seja, não há variação na mudança, a gente também pode considerar como um estado permanente. Agora, se dentro dessa variação, por exemplo, durante o processo de aquecimento de uma mistura, a quantidade de calor transferida faz com que a temperatura flutue, então a gente pode considerar também como um estado transiente. Então, a gente observa as variáveis de processo para verificar se o estado do regime é permanente ou transiente, entendendo que o estado permanente não tem alterações daquilo que é proposto. O estado transiente, por sua vez, possui alterações que são inerentes ou do processo ou dado por alguma falha no meio do contínuo. Então, consideremos o exemplo da parede de um forno de cozimento dentro da qual a temperatura é igual a 200 graus. A temperatura do lado externo é ambiente, 25. Quando se inicia o processo de aquecimento do forno, a temperatura da parede interna será de 200 e a externa 25. Com o decorrer do tempo, a temperatura da parede externa aumentará até atingir uma temperatura final de 40 graus, por exemplo. E a partir daí estabilizar-se a mesóclise e se formará um perfil de temperaturas definida em função das propriedades do material que compõem. Então, até que a temperatura atinja esse valor inicial, o processo é transiente, pois a temperatura variou nesse ponto, na parede externa, ou seja, a temperatura está continuamente crescendo dos 25 até os 40. Quando a temperatura da parede externa não mais se alterar, o regime atingiu o estado que a gente chama de regime permanente. Então, observamos que continuamente haverá passagem de calor e que há uma diferença de temperatura entre as duas faces, temperatura interna e externa, mas a temperatura final ficará, por exemplo, com 40 graus de forma contínua. Então, a gente pode definir esse estado como um estado permanente. Tudo isso, pessoal, foi dito para que a gente consiga entender o que vem a seguir, que é entender as noções primárias do balanço. Então, o que é o balanço dos materiais? O balanço dos materiais, antigamente chamado de estequiometria industrial, é um conceito que vem diretamente da primeira lei, da lei de Lavoisier, que também é uma reedição da lei da conservação das massas, que diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente tem uma massa que entra num processo, esse processo transforma essa massa, essa matéria-prima de alguma forma, ou purifica, ou mistura, ou reage, e você tem a massa que sai. Às vezes você pode ter mais de uma entrada, você pode ter mais de uma saída, mas a somatória de tudo que entra, obrigatoriamente, tem que ser igual à somatória de tudo que vai sair. Isso é uma obrigação do balanço. Então, no caso do balanço energético, aí é uma aplicação também direta da primeira lei da termodinâmica, a energia que entra, tanto na forma de calor, como na forma de movimento, tanto quanto na forma de entalpia, ele sofre um processo e depois essa energia sai. Então, a somatória das energias que entram, também a somatória é igual à somatória das energias que saem. Agora, se a gente for falando de energia, pessoal, é muito bom a gente relembrar a matéria que estuda a energia, as conduções das energias. No caso, é a termodinâmica. Então, a ciência que estuda a energia e suas conduções. Existem algumas leis nas quais precisamos estipular a fim de que possamos entender a energia e suas conduções, sendo elas... Então, agora a gente vai ver as quatro leis da termodinâmica. Sendo a lei zero, que diz respeito sobre equilíbrio térmico, dado um corpo A, um corpo B e um corpo C, se A e B estão em equilíbrio térmico, A e C estão em equilíbrio térmico, então a gente pode dizer que B e C também estão em equilíbrio térmico. Isso quer dizer que A e B compartilham uma mesma temperatura com C. Não há transferência de calor entre corpos de mesma temperatura. Você só vai ter transferência de calor se houver diferença de temperatura. Então, a primeira lei. É um pouco confusa essa história de lei zero, porque a lei zero veio depois das primeiras leis, das três primeiras leis, mas... Enfim, é que a lei zero, ela existe, porque todas as outras leis perdem sentido se essa lei não for estipulada. Então, a primeira lei, a lei da conservação da energia. Então, da mesma maneira que a gente tinha dito que, para Lavoisier, nada se cria, nada se perde, se transforma, a primeira lei da termodinâmica diz que nenhuma energia no universo é criada ou destruída. Ela pode ser apenas transformada. Então, nós temos uma equação aqui que diz que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho que ela realiza. É claro que essa equação fica meio insólita, ela fica extremamente jogada no meio termo, mas é como se diz que essa é a primeira lei da termodinâmica que ela foi desenvolvida e criada no início do século XVIII. Justamente quando as primeiras máquinas a vapor, eles precisavam de uma maneira de quantificar a quantidade de combustível, que era, no caso, o carvão, que ia ser necessário para operar as máquinas. Então, eles entendiam que existia essa relação direta entre o quanto que a máquina produz, o quanto que ela trabalha e o quanto de energia calorífica que eu tenho que adicionar. A segunda lei da termodinâmica, ela diz que a entropia no universo está sempre crescente. Então, se a gente entende que na primeira lei existe a conservação da energia, a segunda lei, ela diz o seguinte. Olha, a energia se conserva, mas ela também pode ser dissipada. Você pode ter processos que a gente chama de reversíveis, onde nenhuma energia é perdida, e tem processos que são irreversíveis, onde a gente costuma dizer o seguinte. Olha, a energia que foi criada em um determinado processo, parte dela se dissipou para o meio. Então, aqui tem uma porção de fórmulas também, que definem como é que funciona a condução térmica, e mostrando para a gente aqui, justamente nesse último cálculo, que o trabalho percorrido, o trabalho realizado no estado A para o estado B, ou a variação desse trabalho realizado, ele vai estar em função da expansão de um gás, mas que esse gás, ele pode perder calor, e se o meio não for adiabático, o que a gente chama de adiabático é um meio que não transmite, não tem transferência de energia calorífica, se não for adiabático, vai ocorrer uma irreversibilidade de processo, então a energia vai se perder de alguma forma. Aqui, no caso, essa lei, ela descreve a maioria dos processos que existem do nosso cotidiano. nós não temos como imaginar, como produzir, pensar num processo onde não há perdas ou desperdícios de energia para os ambientes, por uma questão natural de convecção do calor. E, só porque a gente está enunciando as três leis, não que esta terceira lei, ela seja extremamente importante para a gente, mas, ela diz o seguinte, a terceira lei, ela fala que, se você imaginar que a entropia do universo é crescente, a gente pode imaginar que, no tempo zero, a entropia era zero. Então, por que é importante a gente falar um pouquinho de entropia? Diferente dos outros ramos da física, como, por exemplo, a cinemática, que estuda o movimento, a primeira vez que a gente tem um senso de continuidade, ou seja, a gente tem, cientificamente, a prova de que o tempo existe, é a medição da entropia. Se a entropia é sempre crescente no universo, e se você faz o cálculo em um instante de uma entropia, e depois você faz um cálculo da entropia em um segundo instante, obrigatoriamente, a entropia no segundo instante, ela deverá ser maior do que a do primeiro instante. Então, qualquer processo que ocorra, ele sempre vai ter a entropia maior, no segundo estágio, na etapa final do processo. Isso ajuda a gente a entender o conceito físico do tempo. Bom, dito tudo isso, pessoal, o que a gente vai fazer agora é propor um exercício, e eu vou resolver esse exercício com vocês, explicando como que a gente pode resolver eles, e eu gostaria que vocês resolvessem os exercícios seguindo a mesma lógica. Conforme foi dito anteriormente, não é obrigatório seguir a mesma lógica, até porque tem pessoas que conseguem resolver os exercícios de balanço, cada um a sua própria maneira. Mas eu não recomendo isso, eu recomendo que vocês realmente sigam essa minha lógica, porque essa lógica que eu vou ensinar para vocês, é a mesma lógica que os professores universitários vão ensinar balanço dos materiais para quem for fazer esse curso. A gente tem aqui um primeiro exercício, pessoal, bem simples, bem padrão, que diz o seguinte, na produção do álcool 48, peso-peso, 48%, um determinado tanque de ovomaginização recebe duas correntes distintas, uma de etanol 99,3%, peso-peso, e água deionizada. Uma água deionizada, a gente vai considerar ela 100%. Quanto de cada reagente precisaríamos adicionar para produzir 200 gramas, deste produto acabado. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal, é pegar este problema e vou resolvê-lo. Bom, muito bem, então estamos de volta aqui, eu já fiz as devidas alterações aqui no nosso arquivo, para a gente poder resolver juntos. então, olhando este exercício que nós vamos fazer, eu gostaria de estabelecer aqui algumas regrinhas, alguns passo a passo que vocês poderiam seguir e que vai facilitar na resolução deste tipo de problema. Então, a primeira regra que eu gostaria, a primeira indicação, a primeira sugestão que eu tenho para dizer é que você faça um desenho, para esquematizar, o que quer dizer desenhar. Desenhe o processo estabelecendo o volume de controle, as entradas e as saídas. O que a gente chama de entrada e saída é as correntes que entram e saem, elas não obrigatoriamente elas precisam representar tubulações. Muitas vezes, a gente vai ter aí em processos reais, uma mesma tubulação fazendo a adição de diversos produtos. Mas, às vezes, dois, três, quatro produtos diferentes que transitam dentro de uma mesma tubulação devem ser descritos ou desenhados de formas independentes. O mesmo caso para tubulações de saída. Às vezes, você pode ter uma única tubulação de saída, mas a gente tem que fazer a esquematização das saídas de forma independente. Então, no caso aqui, nós temos um tanque de homogeneização. Então, sem nenhum segredo aqui, a gente pode desenhar um tanque de qualquer forma só para a gente poder enxergar. Aí, ele diz o seguinte, duas correntes distintas. Então, ele fala aqui, eles estabelecem duas correntes diferentes. Então, a gente tem que desenhar duas correntes. Vamos desenhar duas correntes de entrada. uma corrente do lado esquerdo, uma do lado direito. Vou chamar essa corrente de corrente A, vou chamar essa corrente de corrente B. Diz que uma delas tem etanol, 99,3%. Aqui é etanol. E a outra é de água deionizada. Então, a gente tem aqui do outro lado água deionizada. E por ser deionizada, nós vamos considerar 100%. Quanto de cada reagente precisaremos adicionar para produzir 2.000 kg de produto acabado? Então, a nossa corrente de saída é uma corrente só. Vou chamar de C. E a gente sabe o valor em massa dela que é de 2.000 kg. Notem que trata-se de um processo em batelada. Uma outra informação que a gente também pode pôr é essa aqui, que diz que o álcool vai ter 48%. Então, eu posso vir aqui e colocar 48% de etanol. Então, esse é o primeiro passo do nosso exercício, de como resolver exercícios desse tipo. Esquematizar. Coloca tudo que está no papel, tudo que está escrito desenhado no papel, todas as informações. Então, agora a gente tem uma segunda, um segundo passo aqui que também é bem interessante que eu acho que vai ajudar. A gente vai agora observar cada uma das correntes e os seus compostos. Então, a gente vai observar correntes e os compostos de cada um delas. O que quer dizer isso? A gente vai fazer uma racionalização sobre as coisas que estão entrando. Então, por exemplo, na corrente A está descrito que é 99,3% de etanol. Nós sabemos que não é possível a gente desidratar o etanol por completo. Então, mesmo o etanol anidro, ele ainda vai ter uma pequena quantidade de água embutida dentro dele. E aqui, no caso, esses 99,3% de etanol referem-se a todo produto, todo produto que está entrando, esse álcool anidro. O que seriam, então, esses 0,7% que também entram? Ora, esses 0,7% é a água. Então, isso quer dizer observar a corrente, as correntes e os componentes. A gente faz essas complementações, essas racionalizações lógicas de tudo que entra. A corrente B é 100% água, então, nada mais entra. Na corrente C, está saindo 48% de etanol e, uma vez que nós temos apenas dois compostos que entram, que é o etanol e a água, só podem sair etanol e água. Então, a água também vai sair aqui embaixo. Então, se 48% corresponde ao etanol, o complemento para 100% é 52%. Tá ok? Bom, um terceiro passo que a gente pode utilizar aqui para a gente fazer esse cálculo é um passo que ele também vai ajudar bastante, que é estabelecer as equações. então, agora, agora que a gente começa a brincar mesmo, estabelecer as equações do balanço geral e, posteriormente, as equações de cada etapa, equações de cada etapa e, e também, após isso, estabelecer a equação de cada componente baseado nas de cima. cada componente, cada componente baseado nas equações do balanço geral e ou de cada etapa. o que isso quer dizer, né, gente? Isso quer dizer o seguinte, a gente vai observar a quantidade de instrumentos, junções, vasos que tem. A gente pode dizer que cada um deles é uma etapa. Aqui, no nosso caso, a gente tem uma única etapa e um processo que ocorre de uma única vez. Tá? Então, o volume de controle vai ser determinado em volta do meu tanque. Qual que é a utilidade de estabelecer o volume de controle? É enxergar de uma forma bem mais direta, que, às vezes, alguns fluxogramas podem ser bem poluídos, enxergar de uma forma direta quais são as interfaces, o que está entrando, o que está saindo. No nosso caso, está entrando A e B e está saindo C. Então, a gente vai aqui, pessoal, estabelecer a equação geral do balanço. Então, a gente vai estabelecer a equação geral do balanço. que diz que A mais B é igual a C. Então, o A que entra, B que entra e C que sai. Mais para frente, nós vamos fazer alguns exercícios que têm mais de um tanque, mais componentes e aí vocês vão verificar que essa etapa vai acabar ficando bem importante. Por enquanto, uma única equação porque a gente só tem uma única equação, um único tanque. como só temos uma etapa, eu já posso agora começar a escrever as equações de cada componente baseado na equação do balanço. Então, como eu tenho dois componentes, eu vou fazer duas equações para cada componente, que é o álcool e a água. Então, a equação geral do balanço aplicada para o álcool, como que ficaria? Então, a quantidade de álcool que entra em A é 0,993. Lembrando, agora a gente está usando aqui em vez de porcentagem, estamos usando uma fração. 0,993 de A mais quanto de entra de álcool em B? Bom, B é pura água. Então, 0B é igual 0,48C. E para a água, 0,007A desculpa, 0,007A mais, como é 100%, 1B, esse 1 refere-se a 100% de B, é igual 0,52, no caso, C. Então, está aí. O quarto, terceiro passo foi feito. Eu criei a equação geral do balanço e as equações de cada componente. E a quarta dica, pessoal, que a gente pode dar é que nós devemos sempre pensar em começar a resolver o exercício de uma maneira fácil para a gente fazer em menos tempos. Começar por onde a gente tem o menor quantidade de informações e escolher também o componente que aparece em menos lugares. Então, devemos começar os cálculos pelo componente com mais informações. E agora que eu vou fazer um negócio aqui, pessoal, que ficou um pouco apertado, então vamos agrupar e diminuir um pouquinho. Agrupar. Vamos dar uma diminuída e subir um pouquinho mais aqui para a gente ter um pouquinho de espaço. Com mais informações e que aparece menos vezes ou em menos correntes. Então, no nosso caso aqui, isso meio que já facilita, porque graças à quarta etapa, eu já sei por onde começar a fazer o meu cálculo. meu cálculo vai começar aqui. Por quê? Porque 0B é 0. Então, esta equação aqui, ela pode ser reescrita da seguinte forma, 0,993A é igual 0,48C. Tudo bem? Bom, então agora a gente começa a fazer as substituições de tudo aquilo que a gente já conhece. Por exemplo, nós sabemos que o valor de C vale 2.000. Então, na hora de começar a resolver, eu posso já começar a fazer as substituições até para ajudar. Então, no caso, A mais B é igual 2.000. Ou seja, a massa de A mais a massa de B somam 2.000 kg. Pois bem, uma vez que a gente sabe quanto vale C, a gente também pode, por exemplo, trabalhar aqui a equação que a gente vai, que a gente escolheu começar por ela, que é essa daqui. então vai ser 0,993A é igual 0,48C. Bom, C descobrimos que vale 2.000, o exercício nos deu essa informação. Então, eu posso muito bem substituir aqui. Eliminando essa incógnita, pessoal, eu já posso isolar o A passando o valor que está multiplicando o A dividindo o outro lado. Então, fica 0,48 vezes 2.000 kg divididos por 0,993. Tudo bem? Bom, aí, fazendo o uso de uma calculadora, vamos até pegar aqui no próprio Windows. Vou pegar aqui a calculadora. Eu não sei se vai aparecer para vocês aí, eu acredito que não. Infelizmente, não. Um instante que eu vou ver se eu consigo resolver isso. aqui de bom tamanho. Tá? Bom, então, tá aí. Vamos pegar nossa calculadora e vamos agora fazer esse cálculo. Então, fica 0,48 0,48 vezes 2.000 dividido por 0,993 Então, o resultado deu que A vale 966, vamos arredondar aqui, 77 kg. Tá? Bom, o problema pergunta quanto de cada componente eu preciso adicionar. Então, eu descobri quanto que eu preciso adicionar de A. Para descobrir B, pessoal, eu posso usar de novo esta equação aqui, ó, porque eu já sei quanto vale A. Então, A vale 966,77 mais um tanto de B é igual 2.000 kg. 2.000 kg. Dessa forma, então, posso isolar B e colocar aqui do outro lado negativamente, né, passando o valor de A. E, para resolver, podemos aqui apenas por uma comodidade, né, diminuir e trocar o sinal. Então, B vale 1033,23 kg. Então, aí, sabemos com precisão qual que é o valor de A e o valor de B que devem ser adicionados para fazer 2.000 kg do produto, ok? Pessoal, eu tinha dito para vocês que, num primeiro momento, ia estar sempre fazendo pelo menos dessa primeira vez o mesmo exercício de outras maneiras para provar que existem outras formas de resolver, né? Então, o que eu pretendo fazer agora aqui? Eu vou fazer esse mesmo exercício, mas, em vez de começar pela equação a equação que nós havíamos escolhido, que é a equação do álcool, eu vou começar fazendo pelo cálculo da equação da água. Vocês vão verificar que é possível fazer, né, vai dar o mesmo resultado, é obrigatório que dê o mesmo resultado, só que eu vou ter que fazer bem mais cálculos, eu vou ter que fazer bem mais contas, bem mais etapas. Então, aquela quarta dica de começar pelo que tem mais informação e aparece menos, é para poupar o tempo de vocês, tá? Enfim. Então, tá, pessoal, eu vou fazer exatamente isso, eu vou pegar aqui e vou, é, e vou começar a trabalhar de novo, como se eu não tivesse reconhecido as mesmas equações para a gente poder, poder resolver por outro método. Então, o que eu vou fazer aqui na verdade, eu vou duplicar esse slide e vou apagar todo o conteúdo desse lado aqui que é a resolução e vamos começar de novo, só que dessa vez, ao invés de nós usarmos o caminho inteligente e rápido, nós vamos usar o caminho mais longo e árduo, tá? Então, tá, pessoal, isso é só para provar que existem diversas formas de resolver, mas que a gente acaba sempre, né, por uma questão de inteligência, tentando usar o menor caminho, o caminho mais rápido, tá? Então, tá, é, vamos lá. Como eu vou ter mais etapas, né, vou tentar escrever de uma maneira um pouco menor aqui. Então, vamos supor que, por qualquer motivo, vocês queiram começar pela forma mais longa e usar esta equação aqui. Tá? Bom, se eu for trabalhar com esta equação, eu tenho duas variáveis, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir o C pelo valor que a gente conhece, que ele vale 2.000. Então, fica 0,007A mais B é igual 0,52 vezes 2.000. Tudo bem? Então, tá. Então, eu já tenho um cálculo para fazer aqui, eu vou precisar da nossa calculadora novamente. Deixa eu colocar ela aqui na frente para vocês. dar um clear aqui, né? Então, tá, pessoal. Vamos lá. dar um clear aqui, né? E vamos fazer aqui, ó, vírgula 52 vezes 2.000. Então, tá aqui. Eu sei que 0,007A mais B é igual 1.040 kg. Bom, como eu tinha dito, essa forma de resolver, ela vai gerar mais contas, né? Então, agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso relacionar uma outra equação que a gente tem, que é essa aqui. E agora, pessoal, aparece uma boa oportunidade para a gente contar uma quinta regra, né? Ou uma quinta indicação. Tá? Quinta regra é o seguinte, é possível fazer relacionamentos de duas equações diferentes no balanço desde que elas não sejam complementares. O que que quer dizer complementar? Complementar é quando eu pego equações de componentes de uma mesma corrente e somando estas duas equações, eu vou obter uma terceira do balanço. Então, vejam, se eu somar esta equação mais esta equação de cima, eu vou ter exatamente o mesmo valor que eu tenho aqui em cima. Então, relacionar esta e esta equações, que são equações dos componentes, elas não vão te ajudar em nada. Eu posso relacionar uma equação de componente com relação ao balanço geral. Então, relacionar equação do componente com a equação geral do balanço. a equação que eu tenho para relacionar é A mais B é igual a 2000. Então, seguindo a quinta regra, eu não posso relacionar equações de componentes de uma mesma corrente, porque, obrigatoriamente, eles vão se autocomplementar e você não vai a lugar nenhum, mas eu posso relacionar equação geral do balanço com a equação de um componente. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, posso escolher uma das duas incógnitas e substituir elas. Dessa forma, eu vou eliminar uma incógnita na equação de cima. Então, por exemplo, a qualquer critério, eu vou selecionar aqui, por exemplo, isolar B. Apenas por exemplo. Então, B é igual a 2.000 menos A. O que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar esta conta aqui, esta equação e vou substituir aqui em cima onde B vale. Então, eu disse que B vale 2.000 menos A. Então, vou reescrever esta equação agora e no lugar de escrever B, eu vou escrever quanto que B vale. Bom, B vale 2.000 menos A. Então, notem, pessoal, que no lugar do B, eu coloquei quanto B vale. Olha aqui, vou até sublinhar para vocês verem. Este era B e este é B. Observem que eu só fiz a substituição. no lugar de B, eu escrevi quanto B vale. B vale 2.000 menos A. Bom, dessa forma, então, agora eu posso, eu eliminei uma incógnita, eu posso fazer uma síntese das minhas variáveis e colocar o que não é variável para o outro lado. Então, vejam, eu vou ter aqui menos A mais 0,007A é igual 1.040 quilogramas menos menos 2.000 quilogramas. Esqueci de colocar aqui a unidade de medida. Bom, então, agora eu vou fazer esse cálculo. Então, vai ficar, aqui vai ficar menos 0,993A é igual e aqui vai ficar 960 quilogramas. Dessa forma, eu posso, negativo, né? Dessa forma, eu posso isolar A e calcular. Então, vai ficar menos 900 quilogramas dividido por menos 0,993, tá? E, usando a nossa calculadora, vamos fazer esse cálculo, 1.040, aliás, desculpem, 960 dividido por 0,993. E vocês podem ver aí que deu exatamente o mesmo resultado, como era esperado. Deu 960 e 6, vírgula 77 quilogramas, tá? É o mesmo resultado, eu arredondei, mas deu exatamente o mesmo resultado que deu aqui em cima. O arredondamento que foi feito aqui também chegamos na mesma conclusão, tá bom? Então, como está provado, pessoal, a gente fez o mesmo exercício de duas formas diferentes, porém, caminhos diferentes e o resultado é o mesmo. O que diz, condiz com aquilo que eu havia dito para vocês, que no balanço dos materiais, a gente obrigatoriamente precisa sempre usar matemática e a lógica de maneira correta. Muito bem, pessoal, então, está aí o primeiro exercício, eu vou fazer um segundo exercício agora com vocês, apenas para vocês fixarem. Então, esse segundo exercício, ele é bem parecido, fiz questão de fazer um exercício parecido para vocês poderem migrar de um para o outro de uma maneira bem simples. Na produção do álcool 48,75%, peso-peso, um determinado tanque de homogeneização recebe duas correntes distintas, uma de etanol 97,5% e água aldeionizada. Sabendo que foram adicionados 500 kg de água aldeionizada, qual é a quantidade de produto acabado que foi fabricado? O processo é o mesmo, as matérias-primas são as mesmas, mas notem que não é exatamente a mesma coisa, porque lá eu queria saber quanto eu tinha de colocar de matéria-prima para ter 2.000 kg. Aqui, eu estou dizendo que eu coloquei 500 kg de água, quanto de álcool eu tenho que pôr? certo? E qual é a quantidade de produto que eu vou criar? Então, vamos lá para as nossas quatro, cinco regras que nós havíamos mencionado. Então, primeiro de tudo, vamos esquematizar. No caso aqui, ainda se trata de um tanque de mistura. Temos aqui um tanque de mistura, uma entrada, duas saídas. duas entradas, uma saída. Então, do lado A, B e C. No lado A, eu tenho aqui de etanol entrando 0,975. Do lado B, eu tenho água, 100%. e do lado C, não sei, mas ele disse para mim que a quantidade de etanol é 0,48, 75, e que B vale 500 kg. Muito bem. Então, o primeiro passo foi esse. Tudo que estava no exercício, já desenhei aqui. Agora, vamos complementar. Vamos observar as correntes e os componentes de cada corrente para a gente poder completar as informações que a gente já pode sem fazer muito cálculo. Então, a gente sabe que A é água, é etanol, e o etanol não está desidratado, então, o resto é água. Então, os 0,025 restantes é água. Aqui, etanol é 0, porque aqui é água 100%, e aqui de água eu tenho o restante, que é 0,5125. O segundo passo foi feito. O terceiro passo agora é estabelecer as equações do balanço e as equações de cada componente baseado nas equações do balanço e de cada processo. No caso aqui, nós temos um processo e a equação geral do balanço é a mesma equação que a gente vai usar. Então, a gente ainda tem que A mais B é igual a C 0,4875C. E temos duas equações, uma do álcool e outra da água. Então, para o álcool nós temos 0,975A mais 0B é igual 0,4875C. E tem a equação da água que vocês se já tiverem percebido vão ver que ela aparece um maior número de vezes portanto, não é a melhor escolha para começar a fazer o cal. De novo, se vocês quiserem usar a equação da água para começar vocês só vão chegar ao mesmo resultado, mas provavelmente o que vai acontecer é que vocês vão perder mais tempo. Tá bom? Então, dito isso, gente, vamos lá. Vamos fazer da maneira inteligente agora, já que a gente já entendeu. começar fazendo as substituições até trocar a cor da caneta aqui. Então, fica A mais 500 é igual a C e usando aqui a equação do álcool 0,975A é igual 0,4875C. Tá? Então, agora, pessoal, é agora, eu vou ter que fazer uma substituição aqui também, né? Eu preciso eliminar uma das incógnitas. No caso, o C aqui está pronto para mim, né? C é A mais 500. E eu vou substituir esse valor aqui, esse valor aqui, ele vai ser substituído no lugar do C. Então, vai ficar 0,975A é igual 0,4875C que vale, abre parênteses, A mais 500. Fecha parênteses. Tá? Então, dessa forma, 0,975A é igual 0,48A 0,4875A mais 500 vezes 4875. Vamos pegar nossa calculadora aqui e já vamos fazer esse cálculo. 0,4875 vezes 500. Então, dá 243,75. Tá? Muito bem. Então, vou passar tudo que tem uma incógnita para o outro lado para a gente fazer uma síntese, né? 0,975A menos 0,4875A é igual 243,75. Então, fazendo essa subtração, pessoal, 0,975 menos 0,4875. Tá? Então, o resultado é 0,4875. 0,4875A é igual 243,75. Então, portanto, A vale 243,75 sobre 0,4875. Tá? Fazendo esse cálculo, 243,75 dividido por 0,4875. E o resultado deu 500. Muito bem. Então, a gente descobriu aqui, pessoal, que a corrente A vale 500. Tá? Agora, pessoal, falta a gente descobrir aqui qual é a quantidade de produto acabado que entra, né? Então, vamos voltar aqui na equação do balanço. Então, A vale 500, B vale 500. 500 mais 500 é igual a 1.000 kg. Tá? Então, resposta para esta equação, para esta pergunta, para esta questão, é que vão ser formados 500 kg. Tudo bem, gente? gente? Então, tá, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou deixar um desafio aí para vocês, tentarem fazer o exercício 6, o exercício 3, o exercício 4, para a próxima aula e eu apresento o resultado para vocês. Tá? É um desafio aí, vou dar duas semanas para vocês entregarem, tentem fazer, não se preocupem se vocês não conseguirem, mas se vocês, eu preciso que vocês ao menos tentem para conseguir, para conseguir entender bem a matéria. Tá bom? Então, por hoje é só, vamos ficando por aqui, até uma próxima videoaula. Até mais, gente. Tchau.